Quem veio a este shopping de Brasília nesta terça-feira pôde fazer de graça um exame que mede o nível de colesterol no sangue. Davi estava passeando e aproveitou o tempo livre para fazer o teste. O professor ganhou de presente também uma massagem, salada de frutas e uma consulta ali mesmo, onde recebeu orientações médicas. No nosso dia a dia, apesar de ser um professor de educação física, mas sempre nessa correria a gente esquece dessas atitudes que tem que ser do cotidiano, da cuidar da saúde e da qualidade de vida. Luzimar conta que resolveu fazer o teste, mas por curiosidade, e acabou recebendo um alerta. O colesterol está dentro do normal, sua pressão arterial que deu um pouco alterada. Vou tentar me cuidar mais. A ação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia faz parte do Dia Nacional de Combate ao Colesterol. As doenças provocadas pela falta de controle do LDL e o colesterol ruim são as maiores causas de morte no Brasil e no mundo. No Brasil, 350 mil pessoas morrem todos os anos, vítimas de doenças cardiovasculares. O colesterol é uma gordura que a gente tem circulando no sangue da gente. Ele tem várias utilidades no nosso organismo, como produção de vitamina D, produção de alguns hormônios de natureza esteroide, ele faz parte da parede celular. O problema é que quando ele está em excesso, ele pode aumentar o risco para doenças cardiovasculares. Uma alimentação equilibrada é uma das formas de controle do colesterol. Para ajudar no dia a dia do brasileiro, o governo federal lançou em 2014 um guia com orientações para uma alimentação saudável. Além disso, o Ministério da Saúde lançou um plano nacional de redução de sódio em alimentos processados. Segundo a pasta, mais de 14 mil toneladas de sódio já foram retiradas desses alimentos em todo o país. O governo pretende ainda assinar um acordo com a indústria para reduzir a quantidade de açúcar em alimentos processados, como ocorreu com o sódio. Essas medidas fazem parte do plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Nós sabemos que a população brasileira já enfrenta um grande problema com relação à hipertensão, diabetes, obesidade e por aí vai das doenças crônicas. Então, é muito importante também que tenha um eixo que existe no próprio plano de enfrentamento, que é o eixo de tratamento, porque o SUS precisa oferecer também tratamento. E isso inclui a própria questão do atendimento em todos os níveis de atenção, começando no posto de saúde com a equipe de atenção básica, mas aí subindo nos níveis de atenção, inclusive trazendo outras ações, que é a própria questão de dispensação de medicamentos, que tem a questão dos programas que dispensam os medicamentos para diabetes, para hipertensão.